Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o Fernando, canal Fernando Prey, seja bem-vindo ao canal Trazendo esse PES 2023 para PPSSPP PES atualizado aí galera, aqui tem o Brasileirão e também o Europeu E adivinha quem é o editor? É o FL Games, é o F.Lucas O grande editor aí, FL Games, já trazendo aí, né galera? Olha, Alexandre Pato aí, lembrando que a atualização é o final de maio, né? Final do mês de maio, né cara? Então tá aqui o Alexandre Pato, né? No São Paulo, tá galera? Então essa é a novidade, tá mais que confirmado, né? Alexandre Pato já E tem aqui o Michel Araújo, Caio Paulista, né? No São Paulo, o Corinthians também tem o zagueiro Murilo, né cara? Zagueirão Murilo aí, 20 anos, jovem promessa, já tá titular, né? O outro zagueiro do Corinthians saiu O meia de campo, o Matheus Araújo aí, né mano? Matheus Araújo aí e tal E também tem o atacante Pedro, né? Atacante Pedro aí Beleza? Corinthians, Timão aí, mano E tem o Cristian Barleta, né? Claro O Palmeiras tem o Arthur, né? O atacante Arthur E também o volante Richard Hughes Grande Richard Hughes aí Top O Santos, né? Como de sempre que eu tô falando pra vocês, né? Tem o atacante Bruno Mezenga, né? É, contratação do clube Água Santa, né cara? Tem o meia Luan Dias E também o lateral Gabriel, né? Lateral Gabriel Aí no Flamengo, galera Tem O Flamengo tem o Wesley França, né? Lateral esquerdo A novidade aí Eu acho que ele subiu da base, né? Esse é sub-20, sub-23 Olha, tem 19 anos, né? Lateral esquerdo Flamengo No Fluminense tem O centroavante Lele, né galera? Novidade Centroavante Lele E também o Thiago Santos, né? Thiago Santos Gabriel Pirani Tudo mais, né galera? Thiago Santos aí O Botafogo está com Cuesta, né? Zagueirão aí Bom zagueiro Continua sendo, né? Vai 34 anos É muito bom esse zagueiro Então tá aí o Victor Cuesta Cruzeiro O Cruzeiro está com o Henrique Dourado, né? Henrique Dourado aí Atacante 33 anos Veterano aí, né mano? No Cruzeirão O Grêmio está com o Natan também Como novidade, né? Natan Beleza galera? Aí o Bragantino está com o Eduardo Cuesta O Eduardo Sacha, tá? E é isso, mano Aí tem todas essas novidades É, lembrando galera Jovem promessa Jovem que sobe de Sub-20 Sub-23 Pro É, pro profissional É difícil ter todos, tá? O rapaz estava perguntando Dois Dois jogadores aqui do Cruzeiro, né? Então O FL não colocou ainda, né? Ou Talvez Não sei se vai colocar Mas é complicado, tá galera? Tá trazendo Jovens que sobem pro profissional, tá? É muito jogador Tem que fazer edição, né? E todo aquele trabalho, né, cara? Então tá aí, galera Aqui tem a Premier League Tem Master City Todos esses Clubes grandes aqui, né? Liverpool Master United Chelsea Brasileirão, né? Brasileirão que a gente curte muito, né? Série A Campeonato Italiano Tem o Nápoles aqui Juventus O Milan E dentre outros Bundesliga Bayern de Munique Borussia Dortmund La Liga, né? Clube Espanhol Barcelona Real Madrid, né? Barcelona aí Top E é isso, galera Aqui tem uns variados, né? Alnars tá com o Cristiano Ronaldo aqui, né? CR7 aí E tem um pouquinho da Série B, né? Tem Sport Vitória Ceará Juventude, né? Lembrando que o Juventude tá com o Nenê, né? Meio a jogador Nenê, né? E também tem o Havaí E o Chapecoense Então, vamos ver Vamos dar uma olhada no uniforme, né, galera? Do Brasileirão Aqui está o Goiás Aqui está o Bragantino Botafogo Cruzeiro Vasco Fortaleza Bahia Curitiba Atlético Paranaense Atlético Mineiro Flamengo Fluminense Grêmio Cuiabá Santos Internacional América Mineiro Palmeiras Corinthians E o São Paulo Beleza, galera? Vamos dar uma olhada rapidão E tem uma novidade aí de cabelo do... É só um detalhe, né? Cabelo do Gabriel Barbosa, né? Do Flamengo Conhecido como Gabigol É o cabelo diferente, né? Também tem o Benzema Do Real Madrid, tá? É o cabelo do Benzema, né? Está aqui O corte, né? E também no Grêmio, né? O Grêmio que é o... O Bitello Da hora, hein, mano? Ficou bom, mano? Parabéns, Zé Fiat Tá show de bola, mano O Lucas aí, editor Então é isso, galera O... Seleção Brasileira aqui Tá atualizado, né? De última aí E teve a convocação, né? Teve uma amistosa aí Então tá atualizado De momento, né? Até o momento Então é isso, galera Aí tem o... Tem o Master Lata aqui, né? Tem Master Liga Não tem Libertadores, né? Que aqui é Champions League Aqui é europeu, né? Libertadores É PES Sul-Americano, tá, galera? Quem Ficar procurando aí É PES Sul-Americano, tá? Vamos lá Aqui Ser uma lenda É o Rumo ao Estrelato, tá, galera? Rumo ao Estrelato Tem um Brasileirão Então é isso, galera Vamos pra Gameplay Mostrar rapidão aqui Pra todos nós A novidade aí Atualização do FL Games Show de bola aí Final de maio Pegar o São Paulo aqui Tentar fazer um gol com Alexandre Pato Não é não? Vamos ver se a gente consegue aí Olha lá Alexandre Pato Lembrando, galera Que A câmera normal Vem com Torcida, né? Vem com torcida Do São Paulo Corinthians Palmeiras E o Flamengo, tá? É a câmera normal Somente Aí, galera Bem topzera É o novo uniforme Eu acho que é o segundo Uniforme do São Paulo, né? Novo segundo uniforme Do São Paulo Show de bola, né? Tá bonitão, né? E olha o gol aí Galera Beleza, galera? Aí tem essa narração, né? Mas Nesse link De baixar, né? Tem tutorial Pra mudar Narração, né? Eu explico Como mudar E também eu deixo Narração Pra vocês baixarem, né? Mudar a narração Que você goste Fora O Gustavo Villani Que é este daqui, né? Beleza, galera? E também tem um tutorial A como Instalar No celular, né? Pra quem não sabe ainda Está nesse link aí Que eu deixo, tá, galera? Esse link aí Que faz o download Do jogo, tá? É isso aí, mano Não encontrei o Como que se chama? O Alexandre Pato Vamos ver se eu encontro aqui Então é isso, galera Se você tiver dúvida Olha o Alexandre Pato aí E olha o golaço Do Alexandre Pato Aí sim, mano Vai demorar um pouco Pra ele O São Paulo, né? Mas já está confirmado, né? Que ele já está no São Paulo Alexandre Pato É o retorno, né, mano? É isso, galera Se você tiver dúvida Eu deixo meu Instagram aí Você pode falar comigo diretamente Mas também pode comentar aqui Alguma dúvida, tá? Beleza, galera? Então é isso Ficando por aqui Até a próxima Fiquem com Deus E até mais